Rebaixamento do Transurbe e extensão do aeromóvel ampliam o transporte sobre trilhos na região metropolitana. Inclusão digital é a principal demanda de jovens que vivem nos territórios da paz em Porto Alegre. Cultura em festa, inaugurada a sala de música do Complexo Multipalco do Teatro São Pedro. E a sequência da série de reportagens com os candidatos ao governo do Estado. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Conforme a Organização das Nações Unidas, até 2050, à medida que as taxas de fertilidade diminuem, o número de pessoas com 60 anos ou mais deve duplicar no planeta. Hoje, no Dia Estadual do Idoso, a reflexão nas ruas foi sobre as necessidades de quem contribui para o desenvolvimento do país e, muitas vezes, tem seus direitos ignorados. O Brasil tem 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE. O número representa 13% da população. Ana Cecília faz parte dessa estatística. Ela encontra resistências no dia a dia. Principalmente nos ônibus, que às vezes a gente faz sinal para eles, para o motorista, e eles vão direto, passam e deixam a gente no meio da rua. Na loja, assim, às vezes, eu entro, às vezes, e elas nem dão importância para a gente. Pensa assim que a gente não vai comprar, né, tudo assim, não dá muita... Como é que tu te sente? Ah, eu me sinto meio rejeitada, né? Sinto assim, que acho assim que a gente não tem mais condições de fazer mais nada. É, a sociedade do culto à juventude tem dificuldade em lidar com seu próprio envelhecimento. Muitas coisas acontecem, muita discriminação, eu acho que precisa se fazer algo mais pelo idoso, principalmente aqueles que estão menos favorecidos. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são os estados brasileiros com o maior número de idosos. Se nós somos 11 milhões de gaúchos, nós temos mais de 1 milhão e 700 mil gaúchas e gaúchos com mais de 60 anos. Às vezes, o mais jovem tem que aprender, ou a criança tem que aprender a convivência com o idoso, porque um dia eu vou chegar lá. No Brasil, a grande maioria dos idosos envelhece junto aos seus familiares. E é nesse ambiente doméstico, com os mais jovens, onde eles mais deveriam se sentir valorizados. Depende da família, depende da cultura da família, depende da condição econômica, social, onde esse idoso mora. Tem que melhorar mais ainda. Mas é o meu sonho, essa juventude nova aí, a minha esperança é ela. Que reconhece a figura dos idosos no trabalho. E eu acho que tem essa agorizada nova que vai nos favorecer mais. 99,5% dos idosos estão envelhecendo nas famílias. É na família o lugar ideal para nascer, para viver e para envelhecer e para morrer. A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aprovou hoje em Assembleia, por unanimidade, o acordo firmado com o Instituto de Previdência do Estado. O documento prevê o repasse pelo governo, a partir de novembro, da diferença dos valores pendentes nos últimos cinco anos. Já em dezembro, entra em vigor a migração da atual tabela do IP para a classificação brasileira e hierarquizada de procedimentos médicos. Também foi criado um grupo técnico para discutir a remuneração dos medicamentos. Com a aprovação do acordo, está descartado qualquer risco dos beneficiários do IP Saúde terem o atendimento negado pelos hospitais. E o presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mauro Pinheiro, promulgou hoje a mudança do nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade e Democracia. A assinatura aconteceu nesta manhã e oficializou a lei aprovada pelos vereadores em agosto. O prefeito José Fortunati optou por não vetar nem sancionar a lei. Por isso, o Legislativo assumiu a tarefa. Segundo a assessoria da Câmara, a Avenida da Legalidade e Democracia passa a existir oficialmente a partir de sexta-feira. A proposta de mudança de nome partiu da bancada do PSOL, que considera inadequado homenagens públicas a pessoas ligadas à ditadura militar e violação dos direitos humanos. Nove horas da noite de domingo, ou seja, quatro horas após o encerramento da votação, o Tribunal Regional Eleitoral estima que o Rio Grande do Sul conheça o resultado matemático do primeiro turno. Conforme o TRE, as urnas começam a ser instaladas nos locais de votação a partir de sexta-feira. Mais de oito milhões de pessoas estão aptas a votar no Estado. A previsão é de que cada eleitor leve um minuto e quatorze segundos para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E o Jornal da TVE continua a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Conforme a ordem alfabética, vamos conhecer agora as propostas do candidato da frente de esquerda, Roberto Robaina. Damos sequência à série de entrevistas com os candidatos. Agora é a vez do candidato Roberto Robaina, da coligação frente de esquerda. Lembrando, são três questões, mais o espaço para as considerações finais, dentro de um tempo de cinco minutos. Candidato, um dos grandes entraves para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul tem sido o pagamento mensal pela renegociação da dívida com a União. Como o seu governo vai enfrentar esse problema? Olha, esse acordo foi feito pela velha direita, em 98. Fernando Henrique, Brito, a turma que de um jeito ou outro está junto com o Sartori, com a Anamélia. E o PT no governo federal, infelizmente, seguiu cobrando do Rio Grande do Sul uma dívida que já foi paga. O PT está há 12 anos no governo federal, nós já pagamos a dívida, porque quando ela foi contratada a dívida era de 11 bilhões, se pagou até o ano passado mais de 20 bilhões e ainda a dívida é de quase 50 bilhões. Então, evidentemente que não há legitimidade na continuidade do pagamento dessa dívida. O governo Tarso tem vendido, infelizmente, uma ilusão para o Rio Grande do Sul, dizendo que vai fazer uma renegociação e que vai abater 15 bilhões da dívida. O que o Tarso não diz é que esse abatimento é só a partir de 2028. Até lá, nós vamos seguir com um recurso impressionante, recurso que falta para outras áreas. Portanto, o que nós exigimos é que haja uma investigação. O Equador, por exemplo, um país, conseguiu investigar sua dívida e reduziu ela em 70%. O Rio Grande do Sul não pode ficar parado, como se fosse justo, seguir pagando uma dívida que já foi paga e que enriquece apenas aqueles que já ganharam muito nesse país. As famílias milionárias que, infelizmente, seguem controlando a política. Qual o seu projeto para a área de educação? Educação precisa de melhores salários. Uma das razões pelas quais nós temos uma política clara em relação à dívida é porque, justamente, nós achamos que é fundamental pagar o piso nacional do magistério sem mexer no plano de carreira. Outro ponto importante, porque os recursos públicos não são ilimitados, então os governantes precisam escolher onde é que eles vão colocar o recurso público. E, atualmente, na verdade, o PT seguindo o modelo do PMDB, há muita isenção fiscal. Nós temos cerca de 11 bilhões de isenções fiscais anualmente. Então, não é possível melhorar a situação. Nós temos que pagar o piso, nós temos que aumentar o vale-refeição. É uma indecência que um vale-refeição seja de R$ 160,00. É um valor menor do que o gasto em almoço e janta de secretários de Estado e de parlamentares. E, candidato, com relação ao SUS, mesmo com a gestão compartilhada envolvendo a União, o município e o Estado, uma vez eleito, o que o seu governo pretende fazer com este tema? Nós queremos combater a privatização e a terceirização na área da saúde. Hoje, infelizmente, a nossa Constituição não é cumprida, porque a Constituição determina que a saúde seja pública e só complementarmente seja privada. Hoje, ocorre o inverso. Nós temos cerca de 200 mil gaúchos esperando mais de dois anos para uma consulta médica. Então, é preciso aumentar a capacidade das equipes de saúde da família, ter uma estratégia para a saúde básica, é preciso ter hospitais regionais e é preciso ter um plano de carreira para os médicos, para poder realmente interiorizar a saúde. Abrimos espaço agora, então, para as suas considerações finais. Muito obrigado. Nós pedimos o voto no 50, porque o voto no 50 significa fortalecer ideias que são ideias que, já em junho do ano passado, foram postas para a rua, defesa da educação, da saúde pública, do transporte de qualidade. E nós temos dito que votar na Ana Amélia significa o retrocesso, mas votar no PT significa o continuismo. É preciso saber e aproveitar que a eleição tem dois turnos. No primeiro turno, é a hora de votar nas propostas com as quais você concorda. Por isso pedimos o voto no 50. Ainda nesta edição, vamos exibir a entrevista com o candidato à reeleição da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande, Tarso Genro. Assista no próximo bloco. Inclusão digital é demanda prioritária para jovens dos Territórios da Paz, na capital gaúcha. O acesso e o uso da internet estão entre as maiores prioridades pelos jovens que vivem nos Territórios da Paz, em Porto Alegre. Uma pesquisa sobre o perfil dos moradores nessa faixa etária revelou a preferência. A pesquisa reuniu dados a respeito de jovens de 15 e 24 anos em situação de vulnerabilidade. Eles vivem nos bairros Restinga, Santa Tereza, Lomba do Pinheiro e Rubemberta. Nesses bairros, há políticas públicas anti-violência e de promoção da juventude. Por isso, são chamados de Territórios da Paz. Alguns jovens estão numa situação de maior vulnerabilidade. E o Estado tem que ter uma sensibilidade especial para esses jovens porque eles demandam políticas públicas diferenciadas. Especialmente de políticas públicas que os protejam do assédio da droga. Políticas públicas que permitam que eles façam escolhas em relação a esse tipo de vida, que possam estudar, ter lazer, acesso ao mundo do trabalho. Responsável pela sondagem, esse sociólogo diz que a inclusão digital é uma das principais necessidades detectadas entre os entrevistados. Estamos vendo que em quase todas as respostas dos jovens, quando se lhes pergunta sobre uma política para a juventude, o tema da cultura digital, da inclusão digital, da importância que tem a ver com as novas tecnologias de informação e da comunicação, se torna algo muito importante. Então a ideia é que se trabalhe um pouco nessa dimensão para fazer uma política para a juventude. Com essa pesquisa, vai ser possível melhorar e expandir os chamados centros pós de juventude, locais de convivência e de profissionalização nos bairros dos territórios da paz. Além dele ser um espaço de proteção, ele também é um espaço de acolhimento e de promoção da participação da juventude na transformação da sua própria realidade. As eleições estão próximas e assim chega ao fim o período de campanha. Amanhã é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e também para a realização de comícios e de propaganda com aparelho de som fixo em locais públicos. Já a propaganda em jornais, revistas e na internet, por meio de compra de espaço publicitário, pode ser feita até sexta-feira. Carreatas, caminhadas, passeatas, distribuição de material gráfico e uso de aparelhos de som em automóveis são permitidos até às 10 horas da noite de sábado. E na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, nós vamos ouvir agora as ideias do candidato à reeleição da Unidade Popular pelo Rio Grande, Tarso Genro. E o Jornal da TVE dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Palácio Piratini. Agora é a vez do candidato à reeleição, Tarso Genro, da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande. Lembrando, são três questões, além das considerações finais, num tempo limite de cinco minutos. Candidato, a primeira questão tem a ver com a renegociação da dívida frente à União, que é um dos entraves para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O que o senhor pretende fazer no segundo mandato? Nós desbloqueamos, tivemos um feito histórico, nós desbloqueamos essa questão da dívida, conseguindo que o governo remetesse um projeto de lei, reestruturando a dívida pública dos estados e que atinge de maneira exponencial o Rio Grande do Sul. Com isso, nós abatemos da dívida 15 bilhões de reais e abrimos um novo espaço fiscal para refinanciar o Estado num período de transição. Ninguém tinha conseguido isso até hoje. A dívida é uma questão histórica do Rio Grande do Sul, de mais de 30 anos. A situação piorou há 15 anos atrás, com o acordo que foi feito ainda na época do governo Brito. E agora nós temos uma luz no fundo do túnel. A segunda etapa será incetar uma luta a partir de janeiro para reduzir os repasses mensais da dívida. Daí dando uma folga orçamentária maior e produzindo, portanto, efeitos benéficos para o manejo financeiro do Estado e para o seu desenvolvimento. E para a área da educação, quais são os seus projetos? Olha, quando nós chegamos no governo, nós tínhamos uma colocação no ranking nacional da educação básica dramática. Estávamos em 11º lugar. Um Estado que já teve um sistema educacional de altíssimo nível. Nós tomamos uma série de medidas, fizemos a restituração curricular, demos um aumento real para os professores, absolutamente extraordinário, o maior aumento da história do magistério. Instituímos um sistema de avaliação, também muito semelhante ao que instituiu no MEC, quando era ministro da Educação. E nós pulamos do 11º lugar para o 2º lugar na educação básica. Isso também é um feito extraordinário, que eu atribuo aos professores, aos funcionários das escolas, aos nossos técnicos, e uma política do governo que vai continuar no nosso 2º governo, se nós formos assim eleitos. Mesmo com a gestão compartilhada entre município, Estado e União, no SUS, quais são as medidas que o senhor pretende tomar com relação à área da saúde? Nós conseguimos aqui no Rio Grande do Sul chegar a 12% na saúde. Para isso, nós tivemos que pegar os recursos, que a lei nos permite, dos depósitos judiciais. Se nós não fizéssemos isso, chegássemos aos 12%, nós teríamos bloqueados todos os convênios que nós temos com a União, com a União Federal, e o Estado teria que parar. Então, esses 12% para a saúde vão continuar. Nós recontralizamos os hospitais, melhoramos o financiamento das filantrópicas, nós quadruplicamos, às vezes quintuplicamos recursos para as prefeituras, e isso está tendo um efeito na ponta muito positivo. Só que os efeitos são demorados. A prestação de serviço é feita ordinariamente pelas prefeituras, mas tem sintomas altamente positivos e os prefeitos se sentem muito gratificados, por esses 12% que nós destinamos para a saúde. Candidato, ainda temos em torno de dois minutos para as suas considerações finais. O Rio Grande do Sul hoje se encontra numa situação privilegiada em relação ao Brasil. É um Estado que ainda tem muitos problemas, problemas sérios, são problemas históricos, que aliás tem a sociedade brasileira, os Estados em geral têm, mas o Rio Grande do Sul começou a mudar. O Rio Grande do Sul não é mais o mesmo. Nós tivemos, por exemplo, um estudo feito pelo IBGE sobre 2013 no Rio Grande do Sul, nos domicílios, nos lares, nos trabalhadores, nos pequenos empresários, dos assalariados em geral, e nós tivemos uma duplicação da renda das famílias gaúchas em 2013, comparativamente ao aumento da renda que teve nas demais famílias do Brasil. Isso é uma coisa extraordinária. O Rio Grande do Sul, com isso, se destaca no cenário nacional. Nosso crescimento econômico é sempre superior ao Brasil. E nós temos aqui uma série de medidas de desenvolvimento que atraíram empresas para cá, que nos colocaram numa situação quase de pleno emprego. Então, o que eu tenho dito para o povo gaúcho é o seguinte, o Rio Grande do Sul começou a mudar, está muito melhor, mas nós ainda temos muito o que fazer. E para esse muito o que fazer, nós pedimos a consideração do povo para um novo governo nosso, para dar uma continuidade a essas mudanças extraordinárias que têm colocado o Rio Grande do Sul em destaque no cenário nacional e no cenário mundial. Amanhã, vamos exibir a última entrevista com os candidatos ao governo do Estado. Encerra a série, o candidato da coligação, o Rio Grande, merece mais, Vieira da Cunha. E assista no próximo bloco. Inaugurada a nova sala de música no Complexo Cultural Multipalco do Teatro São Pedro. O deslocamento urbano dos moradores da região metropolitana através de trilhos vai ser ampliado e qualificado. Além do projeto que prevê dois quilômetros de via subterrânea para o Trens Urbe, as obras de construção do aeromóvel em Canoas devem começar já no ano que vem. O projeto executivo do rebaixamento do Trens Urbe em Canoas foi apresentado ao ministro das cidades, Gilberto Occhi. O estudo, avaliado em 5 milhões e 900 mil reais, foi custeado pelo governo federal. Conforme o projeto, o trem será subterrâneo entre a rua Araçá, que fica próxima ao viaduto da Inconfidência Mineira, e a rua Matias Velho. Neste trecho, os trilhos serão substituídos por espaços de convivência e lazer. A obra terá extensão de 2 quilômetros e será feita com recursos do PAC-3, que devem ser obtidos a partir do ano que vem. É um grande sonho da cidade de Canoas. No início dos anos 80, a cidade foi dividida. Foi construída uma espécie de muro de Berlim, que separou a cidade. Canoas já vivia os problemas com a BR-116 e se aprofundaram com a viabilização do Trens Urbe. Diferente do que aconteceu em São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde é um sistema diferente, aéreo. O que está acontecendo agora é criar uma solução para unir novamente a cidade. Também foi assinado o contrato para os trechos 2 e 3 do aeromóvel em Canoas e a ordem de início das obras do trecho 1, previstas para começar no primeiro semestre de 2015. Serão beneficiadas 60 mil pessoas que antes levavam 30 minutos de ônibus para fazer o trajeto entre os bairros Matias Velho e Guajuviras. E com o aeromóvel, o aeromóvel levarão apenas 12 minutos. Serão aproximadamente 5,5 km de aeromóvel que vai beneficiar cerca de 80 a 100 mil pessoas na cidade que poderão, a partir da execução dessas obras, ter acesso a um transporte público de alta qualidade, com grande conforto e que poderá fazer a interligação com os trens da Trens Urbe e aí percorrer todo esse trecho. O ministro também esteve em Gravataí fazendo a entrega de 1.012 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas com renda de até 1.600 reais. O investimento é de 69 milhões de reais que será financiado pela Caixa Econômica Federal. Atenderá basicamente as pessoas que moram em áreas totalmente inadequadas para uso, né, e moravam à beira da RS-118 e outras que por determinação e pedido do Ministério Público nós possamos retirar de locais totalmente impróprios para moradia. Então vai atender uma demanda importante, vai fazer uma reforma estrutural, né, para as pessoas que moram sem a dignidade merecida e é muito importante para o município e muito importante para essas pessoas. Canoas também foi beneficiada com o programa através da assinatura do contrato para a construção de 300 casas no bairro Guajuviras. Guajuviras. A forte chuva que atingiu o estado provocou estragos em várias regiões. Santa Rosa, município mais atingido no noroeste do estado, decretou situação de emergência. Em Porto Mauá, também no noroeste, não há previsão para o reinício do serviço de balsas. Doze famílias seguem desabrigadas na cidade. Vamos conferir se o tempo ajudará na reconstrução dos municípios. O tempo fica firme em todo o estado nesta quinta-feira. Em Porto Mauá, onde o volume de precipitação chegou a 225 milímetros em três dias, o sol volta a aparecer. Na fronteira com a Argentina, a temperatura máxima fica em torno dos 23 graus. A região metropolitana terá bastante nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 13 graus. No litoral sul, a quinta-feira será de sol e temperaturas amenas. A máxima não deve ultrapassar os 18 graus. Na Serra Gaúcha, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 12 graus. Baixas temperaturas no início do dia na região da Campanha. Em Bagé, mínima de 9 graus. E o oeste do estado terá tempo seco amanhã. Em Itaqui, a mínima é de 11 graus. O Complexo Cultural Multipalco, uma extensão do Teatro São Pedro, ganhou hoje uma nova sala de música. O Complexo Cultural do Multipalco, extensão do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, é um dos maiores da América Latina. São 20 mil metros quadrados com espaços variados de arte e cultura. A sala de música Gerdau, entregue hoje à comunidade, acompanha a linha de qualidade e modernidade. Com um investimento de 1 milhão e 600 mil reais, o salão principal tem pisos sobre lã de pedra, painéis acústicos com interior em colmeia, importado da Espanha, e cortinas pesadas para abafar o som dependendo dos instrumentos. Além da qualidade técnica, os materiais são de alto padrão para segurança contra incêndios. A ideia original era uma sala de ensaios para a orquestra do Teatro São Pedro, mas a qualidade acústica vai permitir também espaço para eventos culturais. hoje estamos comemorando a música. Daqui a algum tempo, com certeza, estaremos comemorando a sala da dança. E pretendemos que o nosso Rio Grande do Sul, afinal de contas, tenha um corpo de baile estável. Não tem até hoje porque não existe um espaço adequado. Existirá. Com certeza, existirá. A sala está provadíssima, ela não só me deixou feliz, como me surpreendeu. Eu estou feliz por ter um espaço onde que agora nós possamos programar obras que ainda não haviam sido consideradas por falta de condições de ensaio. Então, essa é uma sala única. Nós temos diversas possibilidades de dispor e aproveitar o espaço físico tanto para ensaios quanto para apresentações de música de câmara. Principalmente quando tivermos instrumentos de sopro, metais, trompetes, trombones, tuba, a gente vai puxar essa cortina que vai ainda dar mais uma enxugada nesse som. O projeto social Sol Maior da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, que proporciona o aprendizado de música para 300 crianças da periferia da capital gaúcha, marcou a inauguração da sala. O encerramento foi com a apresentação da orquestra, que tem 30 anos de atuação e agora, de forma definitiva, passa a ter uma das mais modernas salas de música do país para realizar seus ensaios. O Jornal da TVE termina aqui. outras informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. e no Jornal da TVE. E no Jornal da TVE.